Parabéns, vamos lá ver se eu aguento uma descida, toda seguida, de cima a baixo, pela Prime Line, let's go! Inside Line, está tudo fodido! Não queria encontrar, só pelo caminho, mas bem, ter sorte! Bum! Ai! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Jesus! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jesus. Mas estou a causar fatiga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Travei demasiado. Sideline está tudo no nada. Vamos lá. Apera isto, tem de alvorar o Pressing 2 Sem parar, sempre tudo de seguida, já são empadas de braços e dedos, oh, purei, puta que primeiro vez que furo em dois anos aqui, ah, neve mano, ah, casar, oh, well, yes